A gente começou com o motorista e tudo, só que agora eu peço licença a você para que a gente possa juntos nos indignar com essa matéria. Uma equipe do SAMU, anjos de Deus que salvam vidas, foi agredida quando realizava um atendimento no bairro Portal do Sol, aqui na capital. Eles foram socorrer um homem que estava passando mal e foram agredidos fisicamente por parte dos parentes desse homem. A confusão foi parar na cidade da polícia. Quem conta os detalhes para a gente é João Tiago, vai. A USB1, ela não para aqui na central de polícia por qualquer motivo não. Dessa vez foi um motivo bem triste. Infelizmente, os atendentes dessa unidade acabaram sendo agredidos enquanto estavam tentando socorrer uma pessoa ali no Portal do Sol. Eles receberam um chamado e seguiram para esse local. No local, um homem com câncer estava passando mal. E então, infelizmente, a família já estava bastante alterada e eles acabaram entrando em conflito com a atendente, com o condutor e com a enfermeira do SAMU. Nós conversamos com a enfermeira, que foi agredida fisicamente. Eles queriam que a gente encaminhasse o paciente diretamente para o Edson Ramalho. E foi onde eu fui explicar no momento que o SAMU não funciona dessa forma, não era totalmente porta aberta, que a gente precisava de uma regulação de vaga e que eu não poderia garantir que seria o Edson. Poderia ser uma UPA, qualquer outra unidade, né? Que pudesse nos receber por vaga. E foi daí onde os familiares se alteraram e uma das pessoas eu me agredi e daí surgiu todo esse conflito, né? Que, infelizmente, terminou dessa forma. No momento que vocês foram agredidos, vocês já chamaram a acionar a polícia e tudo mais? Positivo. A gente solicitou o apoio da nossa central, onde acionou a PM de imediato. E os demais colegas das outras unidades da VTR e do SAMU também vêm nos dar apoio e averiguar também como ficou a vítima lá, né? Que foi pedido socorro. No final, a vítima conseguiu... conduziram para algum outro local? Na verdade, conduziram por meios próprios. Eles não esperaram, não. E uma outra pessoa na hora lá, que era da família, que terminou passando mal, se alterou bastante e foi o atendimento para ela. Olha só o que isso provocou. Era uma ocorrência, um homem passando mal. Quando chegou lá, a equipe do SAMU foi agredida. Então, passou a ser duas ocorrências. Uma ocorrência de saúde e outra de polícia. Mas e um homem lá, que estava passando mal? Que estava sem atendimento? Porque a equipe estava sendo agredida, do SAMU? Tiveram que, em outras duas ambulâncias, fazer esse atendimento, prestar socorro a esse homem e dar também uma garantia. Olha, três ambulâncias... Gente, para atender um homem, por conta da falta de noção da família, três ambulâncias foram... se deslocaram até o lugar onde o homem estava passando mal e eles, ao invés de ajudar a socorrer o parente, estavam agredindo os profissionais médicos e enfermeiros do SAMU. Tá? Aí chegou a polícia e foi todo esse moído. Espero que o senhorzinho esteja passando bem e que os familiares possam responder por essas agressões. Tá? Porque esses são verdadeiros heróis que passam anos e anos com queimando pestana, sentados nos bancos da universidade, sabe pra quê? Pra salvar a vida. Ah, Paulo Neto, eles ganham dinheiro. É, ganham dinheiro. Não fazem de graça, não. Até relógio precisa de pilha pra poder funcionar. Ganham dinheiro. Mas eles poderiam estar ganhando dinheiro em qualquer outra profissão. Mas escolheram essa. O dom que Deus nos deu. Tá? Saibam, aprendam a respeitar, principalmente quando alguém está prestando socorro a um cliente querido seu. Ajude. Ao invés de agredir, de atrapalhar, tá?